Bem, primeiro uma boa notícia, não vamos precisar de fazer novamente uma Assembleia Municipal. Apesar de ter sido reprovado o nome no município, quanto é o volume total dos votos. Ok? Portanto, está valendo comentar, portanto, está resolvido, não vamos precisar de mais nenhuma Assembleia Municipal. Segundo, que não fiz agradecer a lembrança da Assembleia Municipal, mas em nome da Presidente da Assembleia Municipal, da garrafa, portanto, nós vamos gerar mais algumas poupanças nas garrafas de água, é positivo, e, portanto, agradecer e, obviamente, quase que já responder ao Soval do Mar. Eu tenho um enorme respeito pelo Soval do Mar, como muitas pessoas, que não nasceu na trofa, mas é um verdadeiro troféseo. Agora, vou-lhe dizer uma coisa, Soval do Mar. Eu acho que ainda fiz pouco pelo município da trofa. E acho que a praça deve ter um nome altamente consensual e que seja praça do município, praça dos espaços de concelho, praça da liberdade, praça do que quer que seja. Acho que sou muito a favor de que as homenagens muitas vezes se façam em vida, mas não é essa a questão. Eu agradeço a sua amizade, a sua simpatia, mas não gostava mesmo que isso acontecesse, mas agradeço as suas palavras porque, verdadeiramente, sou o Valdemar com muitos trofenses, e classifico como isso porque não é trofense quem nasce na trofa, é trofense quem, se é de alma e de coração, e quem defende verdadeiramente o nosso território. Porque nós somos claramente diferentes de todos os outros e os nossos genes. Primeiro a trofa estranha-se, depois entranha-se. E depois de entranhar, meus caros, nunca mais largamos e nunca mais deixamos de sentir o que é a trofa, e por isso é que nós temos conquistado grandes, grandes vitórias. E eu antes de mais também quero agradecer ao Correia por tentar-me libertar de algumas coisas, mas grande parte daquilo que o professor do doutor Manuel Silva disse está na propriedade da Junta de Freguesia de Muro. E o espólio, grande parte do professor Moutinho Duarte também lá está. Mas há uma coisa que eu lhe garanto, e eu ia abandonando com a cabeça a dizer que sim ao doutor Manuel Silva, sim, a Câmara Municipal da Trofa está disponível a juntar e a fazer uma compilação. E vamos articular isto quer com a família, quer com a Junta de Freguesia de Muro, que já tem muita coisa, tem uma biblioteca professor Moutinho Duarte, tem muita coisa que foi doado. Sim, vamos trabalhar nisso, porque verdadeiramente são essas coisas que deixam um legado que é importante para o futuro, para perceberem realmente a história, no fundo, de todo este conceito. E estamos disponíveis para reunir tudo isto e, obviamente, dar aqui indicações que fiquem em ata, que cheguem à parte da Divisão da Cultura, que alguns podem estar a assistir, nomeadamente à doutora Laura e ao doutor Napoleão, que entre muito trabalho que estão a fazer há algum tempo, mas vão ter que se dedicar a esta parte, a esta obra, para nós lançarmos, no fundo, estas cartas do professor Moutinho Duarte. Relativamente às questões que foram lançadas pelo Engenheiro Luís Pinheiro, relativamente à variante, à Estada Nacional 14, eu tive a oportunidade de dizer que nós hoje fomos visitar a variante, está em bom andamento, já foi construído o segundo maior viaduto, que é aquele que é visível na estrada que vai para Covelas, o viaduto do Rio Covelas, Baga, Rio Trofa, que é para não criar suscetibilidade a ninguém, que é o maior viaduto de todos, de todos, já estão a começar a transportar, no fundo, uma grande, grande prancha mecânica que ajuda à produção e à botonagem dessa grande travessia. E, portanto, com isto dizer, sim, nós estamos a tentar, com o Ministério das Infraestruturas, ter saída em elemento e ter também a prorrogação ou prolongamento da variante até a autostrada A3, nomeadamente até a Herbosa. E nessa reunião, nomeadamente, está envolvido o Presidente, e eu pedi para se juntar, porque sempre disso também beneficia, de nós estendermos a variante à Estrada Nacional, a variante A14, até ligar A3. São duas questões que são fundamentais para nós. Relativamente à nova travessia, está feito o projeto de execução, já passou o recap, na ribeira, ali do lado de Lousado, que eu já não sei o nome, no meio de tantas ribeiras, que me vai dizendo, junto à Mabor, na freguesia de Lousado, a Câmara de Famalicão ficou de fazer um trabalho, que está feito, já passou o recap, que é uma grande, grande, grande notícia. O que é que eles estão a fazer agora? Estão a ajustar aquilo que era a portaria de extensão de encargos para a nova travessia sobre o Rio Avia, ligar a rotunda da independência, até a Asso de Desperdões, e estava avaliado em 8 milhões de euros. E eles, na reconversão do preço, a preços atuais, transmitiram-me hoje, que já vai em 14 milhões de euros. E, portanto, vão necessitar de uma nova portaria de encargos para verdadeiramente lançarem concurso no início do próximo ano, foi isto que me disseram. No primeiro trimestre, lançar o concurso público, possivelmente vai ser lançado acima dos 14 milhões de euros, que é para não ficar deserto, e até ao final do ano, o objetivo é estar em obra. Ponto de pêncil da trofa. Como é que vão as negociações? Nós temos uma reunião marcada, neste momento, com a Câmara Municipal de Famalecão, relativamente à localização proposta por quem nós contratamos. no fundo, para o plano, no fundo, supra, do desenvolvimento de toda a área, e até com uma nova travessia, que o Dr. Manuel Silva falou, daquela zona que, possivelmente, onde a Câmara Municipal de Centro propôs ligação de bairros à zona de Poblação Fradelos. Temos ali uma ligação, que seja pedonal, mas também rodoviária intercalar. Portanto, o higiene a nível de costa é ele que está a fazer o plano, no fundo, macro, e tem uma nova localização para a Ponte Pêncil. O que é que nós temos que fechar com a Câmara de Famalecão, neste momento? É a localização. Fechando a localização da Ponte Pêncil, o estudo macro vai continuar a ser desenvolvido. Aliás, nós já lançamos o concurso para estender o pacto das asanhas até bairros. Já temos os acordos com as asanhas para requalificar as três asanhas, Barca, Sam e Bairros. Vamos requalificar os açudes e vamos limpar todas as linhas de água, principalmente, obviamente, as principais e algumas secundárias, fazer uma limpeza geral. Estamos a falar que é um investimento na ordem de 1,3 milhões de euros. E lá cá está. À partida, se não ultrapassar este valor, a Câmara Municipal gasta zero. Aqui é compartilhado a 100% através do React. E, obviamente, isto está a trabalho. E muitas das reuniões são feitas e muito trabalho está a ser feito fora das quatro paredes do município da Trofa. Como hoje tive uma reunião, e já vou aqui à questão do PDM, hoje tive uma reunião não muito... Se me perguntar se eu queria estar nessa reunião, não. Foi uma reunião dura. Como eu digo, às vezes, são aquelas reuniões que a gente tem que levar o taco de beisebol. E nós temos muitas dessas. E hoje tive uma reunião na CCDRN para tentar resolver os problemas do PDM, que parece que está a andar para trás, desde que saíram determinados técnicos da CCDRN, que o PDM já devia estar cá fora. Aliás, nós tínhamos intenção que o PDM saísse ainda antes das eleições, tendo a consciência que o PDM é sempre um instrumento complicado, mas claramente este PDM é altamente benéfico para a trofa. E este PDM nós estamos a fazê-lo por obrigação. Porque agora só há dois tipos de solos. E, portanto, ainda queriam debater outra vez os perímetros que nós já fechamos, reuniões setoriais, já tivemos uma reunião plenária, agora veio, só para vocês imaginarem, aquilo que nós hoje fomos discutir foi por causa das apps, das zonas de inundação, no fundo, que estão aí, querem passar as apps para zonas ecológicas. É que uma coisa é ser uma zona de inundação. Agora imaginem, vocês terem uma casa e, de um momento ponto, ela é urbana, é uma existência e querem passar para a ecológica. Um dia querem fazer um anexo e não conseguem fazer. Passou para a zona ecológica. Uma coisa é, ok, está numa zona inundável, nós temos que ter essa preocupação. Outra coisa é passar para a reserva ecológica. E o debate hoje foi este, com a Agência Portuguesa do Ambiente e com a CCDRN. E foi mesmo de taque do beisebol. Porque o PDM parece que estão a tentar voltar atrás coisas que já estavam ultrapassadas de perímetros urbanos, de tudo e mais alguma coisa. Dar as industriais definidas, bem definidas, porque nós estamos a precisar delas. e o eixo foi mesmo de taque do beisebol. Portanto, eu queria estar naquela reunião? Não. Tinha que fazer esta figura? Tinha. Arranjo às vezes inimigos? Arranjo. Em prol da defesa da trofa. Vocês já perceberam duas coisas. Agora, há uma coisa, deixe-me dizer, em Girolis Pinheiro. Mas vou-lhe responder a tudo. Já lhe respondi. Da ponte de pêncil, que a ponte de pêncil é para se fazer, é para avançar. Agora, tem que ter aqui um parceiro que é fundamental. eu estou a tentar sensibilizar o Presidente da Câmara de Famalicam da importância da reconstrução, que é única, da ponte de pêncil, que o Dr. Manuel Silva falou, e bem, que começou o processo em 1932, e sabe o rás que não foi em 1935 que ela foi destruída. Eu tenho a ideia que foi em 1934, mas um ou outro estamos certos. De um ano estamos certos. E que era uma peça única. E nós queremos reconstruí-la na íntegra. Na íntegra, obviamente, não vai ter cordas, vamos ver como é que vai ser a madeira. E é algo fundamental que está no nosso brasão. E não é aquilo que vai. E a ponte, essa aí, é podonal e ciclável. Não há cá carros. E é para reconstruí-la na íntegra. estamos a sensibilizar. um parceiro que é a Câmara de Famalicão porque tem que ter a cota do lado de lá e eles têm que aceitar para começar o nosso prestador de serviço, o Engenheiro Aníbal Costa, a desenvolver o projeto de execução. Tem sido fácil e eu acho que já está pior. Certo? Acho que hoje o Presidente da Câmara de Famalicão já está mais sensibilizado para esta área e posso dizer que ainda vou ter uma reunião ainda preparatória para definir esta localização verdadeiramente da ponte de pés. O que vai ficar entre a atual travessia sobre o Rio Ave que nós temos e a Nova sobre o Rio Ave ali junto ao Centro Logístico de Vila Nova. Portanto, possivelmente a proposta do Engenheiro Aníbal Costa posso já alertar será muito próxima da entrada do Parque de Zazenha junto ao AcuPlace. Essa é a proposta. A que tem melhores cotas que coze com Famalicão é uma proposta técnica. Ok? Eu aqui a gente pode bater algumas coisas mas é uma proposta técnica. Sim, houve avanços, há conversações com o Presidente da Câmara de Sintirso e ele deu e nós temos dado alguns exemplos. Agora, sob a delimitação dos conselhos quer da trofa quer de Sintirso há uma coisa que amizade é amizade respeito é respeito parcerias entre entidades sim há uma coisa que independentemente de tudo que eu lhe transmiti eu não abdico de um centímetro eu não quero um centímetro e nós, a trofa, não quer um centímetro do que não é nosso. Agora, não abdicamos nenhum centímetro daquilo que é nosso e portanto o processo social que já está há cerca de sete anos que nós tivemos de colocar em tribunal esperamos que haja desenvolvimento e já houve desenvolvimento e esperamos que no início do próximo ano e início ao primeiro trimestre comecem a ser auscultadas as pessoas e comece a ter pernas para andar. Finalmente temos uma uma luz ao fundo do túnel para ver se conseguimos resolver os limites com o Santista como estamos a tentar com Vila de Contos só que Vila de Contos também não está fácil cá há um presidente de junta que parecia quase o presidente de junta de Lousado que queria roubar mais terreno neste caso aqui quase que levava a Santa Ofémia ele não era só presidente de junta de Lourdes e Guidez quase queria a Santa Ofémia com isto não é possível nós falarmos mas queríamos fechar os limites com os conselhos todos fechamos com a Maia com o Famalicão é aquele problema porque nós entendemos que há ali uma parte um enclave ali do Rio Abre do lado para cá que isto fazia sentido ser trofa ok mas pelo menos mantinha-se que lá está agora ele queria fazer fazer crescer ainda mais esse enclave que ali tem relativamente ao perfil das ruas elas estão definidas depende se é primária se é secundária se é terciária elas estão muito bem definidas agora nós temos um problema e temos um problema que vem do passado trabalhar num território onde praticamente não existiu planeamento até há 24 anos atrás é difícil e nós já demos demonstrações que estamos mesmo às vezes perdendo votos e sou claro relativamente a isso não joguei com isso eu vou dar um exemplo praça do município apesar das negociações só houve um caso que vai para expropriação expropriação litigiosa ainda por cima o tribunal bem nos dá razão é que o nosso perito dava um valor superior àquilo que o tribunal deu e ele queria mais cento e tal mil euros o nosso perito tem acertado quase sempre a andar ali muito próximo e portanto vai-nos dando confiança relativamente aos valores nós quando avançamos com a demolição daquelas quatro casas mais os terrenos nós sabíamos que estávamos a perder votos antes das eleições mas há uma coisa que vocês também sabem é que há um executivo e que eu tenho a honra de liderar e que tenho dito muitas vezes nós estamos a governar para gerações e não para eleições e nós queremos verdadeiramente transformar aquilo que é o Conselho da Trofa e temos conseguido perdemos votos na Vila do Coronado perdemos com a questão da ciclovia do Coronado perdemos votos com não interessa interessa é o que se está a fazer porque daqui a 10 15, 20 anos as pessoas vão perceber verdadeiramente que aquilo é que é o desenvolvimento Marquês de Pombal quando definiu depois do terremoto o que era Lisboa foi altamente contestado e hoje nós dizemos que grande visionário e portanto nós estamos a fazer esse trabalho e vamos continuar a fazer quanto às aquilo que você falou de Famalicão eu vou dar exemplo o centro logístico Vila Nova que foi feito cedeu áreas que são fundamentais para a Câmara Municipal para o domínio público com a construção que fez do centro logístico Airburger se for ali agora aqui a Mosteiroa que vão nascer ali é um investimento alemão que vão nascer ali cerca de 30 e qualquer coisa casas vai ceder terreno para domínio público são vários os casos agora as legalidades que fala e porque eu que eu me lembro e eu não estou a mentir de certeza absoluta eu cruzei-me com o engenheiro Luís Pinheiro aqui bem perto porque eu também sei que ele gosta perdoe-lhe o termo chamado arrogante e insolente não sou e a minha família ou os meus amigos que me alertem para isso eu continuo com a mesma humildade e no dia que eu não tiver a coluna vertebral eu não estou a fazer nada eu não sou político por obrigação eu estou por missão e é uma coisa que pelo menos foi pelo menos a primeira pessoa que me disse isso aquilo que as pessoas me têm dito é eu continuo a fazer atendimentos continuo a ter uma agenda complexa continuo temos processos complicadíssimos descentralização fundos comunitários PT 2020 PT 2030 que está aí temos negociação PRR a ver se nós conseguimos mais coisas as comunidades desfobrecidas que eu gosto de chamar comunidades integradas temos o PDM temos eu vou lhe dizer uma coisa a maior parte dos presentes de câmara se eu contabilizar as viagens que eles fizeram ao exterior todos eu preciso de ir agora acho que já falei isto na câmara precisamos de ir a Santo Mé e Príncipe e a Cabo Verde porque estamos a ser pressionados pelas empresas e até pelo sem fim para irmos buscar mão de obra para qualificá-la e colocar o serviço nas nossas empresas é uma coisa que poucos municípios estão a fazer e aquilo que me dizem por exemplo eu posso dizer isto à vontade o grupo para o EF tem 400 meses que me dizem oh Sérgio regens-me 100 e eu ponho 100 nós precisamos de aumentar as nossas empresas nós precisamos de imigração com I nós precisamos de mão de obra eu já ando a diar esta viagem a pontapés de tempo e não é para lazer é para trabalho vai o Engenheiro Adelino do Sem Fim vão pessoas da EBA para ver oportunidades de negócio para trazerem para cá e é de trabalho e é de missão e é uma germinação que nós temos com Santa Catarina nós temos duas no município da Trofa uma com França que eu não sei o nome e outra com Santa Catarina que nos tem convidado sempre para ir às festas nós queremos ir a Cabo Verde também e buscar recursos humanos para alimentar aquilo que são as dificuldades de mão de obra e para dizer isto foi a primeira pessoa que me chamou arrogante e insolente enquanto eu estou em funções na Câmara Municipal é legítimo da sua parte é legítimo eu não aceitar e eu continuo com eu continuo com a mesma humildade e nós cruzámos a última vez ali e estou a falar tão abertamente porque o Engenheiro Luís Pinheiro que eu sei que gosta da Trofa que ama a Trofa falou-me duas ilegalidades que têm a ver com duas construções uma tem a ver com aquela construção por trás da rua do Centro de Saúde de Santiago Agado de Santiago Agado de Santiago Agado São Martinho de Agado aquela obra que está a ser projetada foi projetada pelo José Carlos e o promotor é o Sr. Henrique da Panique uma obra é essa e a outra obra é aquele prédio do Engenheiro Jean Manuel Fernandes junto à Alameda está a falar disso aquelas obras cumprem perfeitamente o PDM e nós temos que perceber uma coisa eu sou claramente a favor não sou este caso de nós nesta luta no PDM nós aumentarmos os índices que nós temos de construção em altura em algumas áreas por exemplo nós estamos a trabalhar um plano promenor naquela zona que vai dos bombeiros até até o Rio Ave para definir toda aquela área qual o volume de construção que nós queremos e de que forma tal e qual como em Alvareiros nesta requalificação com acedência está lá bem definido aquilo que nós queremos naquele projeto como estamos a trabalhar noutros porque ouçam isto a trofa é altamente procurada hoje para habitação felizmente nós tivemos uma perda de população tivemos batemos no fundo e hoje temos uma grande procura há dois meses atrás sem um estudo do INE que a trofa a percentagem que evoluiu o preço por metro quadrado a nível nacional batia o Porto e Lisboa porque tem existido uma grande procura vamos ser sinceros porque alguns terrenos estão nas mãos de poucas pessoas não fazem nem deixam fazer e nós precisamos verdadeiramente que haja mais habitação na trofa e portanto e porquê que alguns não constroem na trofa muitas vezes têm a ver por causa dos pisos e porque não é rentável vamos ser sinceros ninguém vai investir para perder dinheiro mas verdadeiramente o que nós se não houver construção hoje há felizmente mas se não houver construção os preços vão continuar a ser altos e nós estamos a trabalhar dentro daquilo que são os nossos instrumentos para potenciar isso está a acontecer este caso de Airburger vai acontecer casos de um fundo israelita para construir também cá casas de um fundo escandinavo de pessoas até de fora da trofa e essencialmente de fora da trofa que querem cá investir e nós estamos posso dizer que se germinar 50% das reuniões que eu tenho tido com investidores para fazerem no fundo investimentos privados a trofa dentro de 3 4 anos é irreconhecível irreconhecível e isto são muitas reuniões que a gente tem que definir e eu quando me cruzo consigo eu falo consigo muitas vezes e não vou logo embora e vou fugir e às vezes alguém me chama ah não sei das quantas porque você tem que ir para ali eu tenho que ir para ali e nós falamos sobre isto agora verdadeiramente deixe-me dizer uma coisa a minha vida eu achava que o terceiro mandato ia ser mais relaxado e não é e não é porque nós não vamos abrandar está aqui a doutora Paula está a Cláudia está o Hugo as exigências são maiores está a apresentar a Assembleia Municipal que vai sabendo de muita coisa nós estamos como se estivéssemos no primeiro dia nós conquistamos X queremos X ao quadrado nós conquistamos X ao quadrado queremos X ao cubo porque nós temos que recuperar o tempo perdido que nós não tivemos fundos comunitários ou acesso ao primeiro quadro comunitário e isto tem sido um ritmo brutal na Câmara e posso dizer uma coisa vai continuar a ser porque verdadeiramente se nós quisermos ser diferenciadores e ser melhores que os outros temos que soar mais que os outros correr mais que os outros trabalhar mais que os outros estar mais inspirado que os outros e ser mais visionários que os outros é isto que a trofé é foi isto que os troféus me ensinaram e é isto que eu sei fazer eu e toda a equipa é isto que acontece não andamos em viagens nem andamos a a coçar a micose andamos a trabalhar porque eu vou lhe dizer uma coisa eu adoro aquilo que eu faço e eu não sou obrigado a ser Presidente de Câmara eu tive oportunidades para sair e a ganhar mais eu gosto daquilo que eu faço eu amo aquilo que eu faço eu não sou obrigado e até o último minuto vou fazê-lo com a mesma força a mesma dedicação com que entrei na Câmara Municipal e portanto dizer isto com humildade primeiro desejar-vos um bom Natal porque afinal à partida não vai ser preciso mais nenhuma a Assembleia Municipal e por amor de Deus façam isto independentemente das nossas diferenças aproveitem o Natal verdadeiramente com a família e com os amigos nós há dois anos atrás não tivemos o Natal que nós gostávamos há um ano já tivemos mais alguma coisa este ano apesar das dificuldades desfrutem desta época Natalícia aquilo que eu desejo a vocês e a todos os trofécios que nos estão a ver lá em casa é esta mensagem de estarem com a família estarem com os amigos e aproveitar as coisas boas da vida e vamos continuar a fazer histórias juntos e vamos continuar a fazer histórias juntos é essa mensagem que eu gostaria de vos deixar a todos com a maior sinceridade que eu vos podia ter independentemente das nossas divergências que possam acontecer aqui dentro obrigado pela vossa atenção e vamos lá vamos lá Obrigado.